E também temos esse visual, onde ele mostra as palavras de discórdia, tristeza, raiva, inveja, medo. E aqui do lado está o coração sujo e mal-humorado, né? E triste. E ele mede um total de 50 por 50. Tem as mãozinhas e os peizinhos. A parte de trás tem onde segurar, né? Pra estar ministrando. E aqui ele também é uma bolsinha, para estar colocando as palavras, ok? E esse é o resultado final de mais esse visual. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não for inscrito no canal, vem, se inscreve, deixa teu like, compartilha com os teus amigos. E vamos lá! Vamos fazer fofurice! Transcrição e Legendas Pedro Negri